Se você é daqueles que nunca consegue decidir qual escolher, nós temos a solução. Italian Boca, um delicioso rodízio completo, com entradas Della Casa e Brosqueta, nove tipos de massas e molhos diferentes, mais sobremesa à vontade. Incrível, não é? Aproveite! Todas as quartas e sextas, reservas e delivery 3354-7762, 3354-2980, WhatsApp 99845-5458, Italian Boca Trattoria, Avenida Vital Brasil 571.